Ele pode até não ter olhos, mas sabe onde você se esconde Ele parece estar feliz em ver o medo que te consome Homizinho torto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho torto, com seu andar de morto mostra o que vem do além 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés Ele sente uma cadeira ao lado da sua cama Ele sorri vendo você se debatendo enquanto Corta sua garganta Homizinho torto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho torto, com seu andar de morto mostra o que vem do além 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés 1, 2, não olhe pra trás, 1, 2, não olhe pra trás, 3, 4, correr não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés Ele sente uma cadeira ao lado da sua cama Eles sorri vendo você se debatendo enquanto Corta sua garganta 9, 10, ele vai puxar seus pés Gua guai 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 zivir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.